Aaaaaaah! Minha tigresa e meu tigral! Bom ou não? Até rimbou! Hoje vou ensinar a você como fazer uma receita de chá cremoso de amendoim! Hummm! Delícia! Dos milhós que estão tendo! Bora! Você está no cozinhando com cabeça! A lista com todos os ingredientes está aqui abaixo na descrição do vídeo! Combinado? Essa receitinha vocês vão ver aqui que é facinha, muito simples e mais gostoso! É uma delícia! Bom liquidificador, nós vamos acrescentar 150g de amendoim torrado! Uma sugestão que eu vou te dar! Se você for cobrar só a quantidade de 150g que você conseguir achar, compra um pouquinho a mais porque a gente vai usar os carocinhos para enfeitar o nosso chazinho, tá? Então aqui ó, liquidificador, 500ml de leite, meia lata ou 200g de leite condensado, meia lata ou 100g de creme de leite e vamos bater esses ingredientes por 1 minuto! Nós batemos todos os nossos ingredientes, panelinha no fogo aqui ó, pode ligar! Eu tenho aqui uma colherzinha de sopa de amido de milho, a famosa maisena! Eu vou pegar um pouquinho disso aqui só para poder diluí-lo aqui ó, deixar aqui dentro! Eu vou diluir ela aqui e vamos colocar isso na panela! Esse processo aqui agora é o seguinte, tem que ficar atento que nós vamos mexer isso aqui para ele dar uma engrossada! E tem que ficar atento que como é leite, ele pode ferver! Então se ele ferver, você vê que vai ferver, você vem aqui e abaixa o seu fogo ou põe aquela... Você pode pôr o negocinho também que a espumã não sobe e aqui sempre mexendo! Aqui enquanto isso eu vou diluir aquele amidozinho de milho com leite aqui ó! Porque senão vai empelotar, então você tem que diluir essa maisena! Se eu jogá-la ali ela vai empelotar meu chá cremoso de amendoim em todo! Nós vamos colocar isso aqui só na hora que começar a abrir fervura aqui! Enquanto isso para dar um chá, se tiver uma canelinha em pó... Ah cabeça, você não gosta de canela em pó! Eu gosto de canela em pó! Você pode colocar, mas como a gente só tem hoje aqui a de pózinho, nós vamos colocar um... Vai muito de gosto! Vou colocar uma quantidade aqui, não vou falar nem muito nem pouco, mas é muito de gosto! Então você põe o tanto que você achar que deve! Eu coloquei aqui três pitadinhas aqui do negocinho aqui ó! Três derramadinhas é mais ou menos, não precisa ser oito santos aqui não! Porque aqui é muito de gosto! Aí pra você ver ó! Ele tá aqui, ele vai querendo subir... A gente baixa o fogo, você pode tirar do fogo se quiser e vai sempre mexendo! E aqui agora eu vou acrescentar aquele amido de milho que eu fiz aqui pra gente dar um... Isso é opcional assim, é porque fica mais... Ele vai ficar mais pastosinho com o amido de milho! Mas tem gente que realmente não gosta, então você não coloca se você não gostar! Mas pode colocar esse pouquinho, não vai fazer diferença, não vai dar gosto, não vai dar nada! Ele vai ficar mais saboroso! Aquele negócio que fica na boca, vai ficar uma delícia! Então faz aí que você vai gostar! E vamos continuar mexendo aqui! Aí ó, esse aqui que é o pontinho que eu quero ó! Olha que delícia, olha a cremosidade dele ó! Hummm! Tá vendo que ele tem ralo não ó! O caldo desce junto ó! Podendo desligar aqui ó! Não tem nem jeito de tomar isso aqui, eu gosto de apenas esperar esfriar um pouquinho né! Pra você poder tomar, mas olha que consistência ó! Hummm! Delícia! Olha minha linda e meu lindo! Olha isso aqui, que espetáculo! Esse chá cremoso de amendoim, olha isso! Vocês podem fazer isso a qualquer hora, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite! Olha o cheiro disso ó! Mas o problema é que tá quente pra delícia, eu vou queimar na boca! Mas se você tá comigo até agora aqui nesse vídeo, deixa nos comentários aí pra mim o seu! Fala cabeça! E se gostar desse vídeo, você vai compartilhar aí com seus amigos, coleguinhas, conhecidos! E se você não é inscrito aqui no canal, por favor inscreva-se, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Fiquem com Deus! Faça essa criança aqui que vocês vão adorar! Um grande beijo e até o próximo episódio do Cozinhando com Cabeça Não Tá Quente! Hummm! 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 Hummm!